A Câmara analisou nesta terça-feira mais uma proposta da pauta de segurança pública. Hoje os deputados aprovaram um projeto de combate ao contrabando. Pelo texto, o motorista que praticar o crime poderá ter a carteira de habilitação suspensa por cinco anos. Vamos falar com a repórter Dine Moraes, que tem os detalhes. Olá Dine, boa noite. Além da punição para os motoristas, Dine, o que mais essa proposta prevê? Olha Jaciene, ela prevê inclusive que os sócios das empresas não vão poder abrir novos negócios durante um prazo de um a cinco anos. A gente daqui a pouquinho volta para essa proposta para poder dar mais detalhes e explicar direitinho que diferença ela vai fazer na vida do brasileiro. Eu vou começar falando aqui, Jaciene, sobre a última proposta que não chegou a ser votada. É uma proposta que pretende trazer regras para consulta à população. O plebiscito, o referendo e os projetos de iniciativa popular, todos já previstos na Constituição. Quem está aqui comigo é o relator da proposta, o deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo. Deputado, acabou que no final das contas o projeto não foi votado no dia de hoje, porque a discussão se voltou toda para uma emenda a respeito de janela partidária. E aí eu vou só ressaltar para quem está assistindo a gente o que é essa janela partidária. É que a partir de amanhã os deputados federais e os deputados estaduais podem mudar de partido sem que percam o mandato. Isso vai ser um prazo aberto que se chama de janela partidária durante um mês. Foi apresentada uma emenda aqui no plenário propondo que essa janela se estenda também aos vereadores, que não têm direito a essa janela esse mês. Ou seja, se eles mudarem de partido, eles vão perder o mandato esse ano. Então, a discussão acabou sendo focada nessa emenda e não no projeto em si. Há alguma proposta, alguma possibilidade desse projeto de iniciativa popular, que muda aí as regras, ele voltar a ser votado essa semana? Boa noite. Boa noite. Eu acho que volta amanhã para a pauta. Eu pedi reiteradamente ao PSDB e à deputada Renata Abreu que fizesse um acordo, que aplicasse o bom senso para não obstruir esse projeto importante, que eu acho que é o melhor produto da reforma política, é esse projeto de iniciativa popular. Nós estamos estendendo o acesso à tecnologia para os estados e municípios. Nós estamos ampliando essa consulta para referendos e plebiscitos para a população, também instituindo a chamada petição pública, ou seja, com 0,1% das assinaturas, ou seja, 145 mil assinaturas, a população poderá pedir ao chefe dos poderes informações estratégicas do país. Ou seja, nós estamos dando seriedade e agilidade e governando de frente com o povo para essa interação da civilização e da cidadania com o poder público. Então, amanhã, espero que a deputada Renata Abreu e o PSDB, que entrou com requerimento para retirar de pauta, entrem no acordo. Eu vou, de agora até amanhã, transigir nesse processo para que a gente possa votar. Hoje tinha tudo para ser uma noite, ou seja, uma noite importante, histórica para o Congresso Nacional e para a Câmara dos Deputados. Dar esse direito para a população de participar um pouco mais da vida política, exercitar a sua cidadania. Infelizmente, não foi possível, mas nós vamos insistir. Eu creio que amanhã a gente consegue construir um grande acordo e votar esse projeto, que é o melhor relatório da Comissão de Reforma Política. Como o senhor ressaltou, esse foi um texto que surgiu daquela Comissão Especial da Reforma Política, que analisou várias propostas. Inclusive, levou também em consideração outros cerca de 50 projetos também, que tratavam do mesmo assunto aqui na casa. Agora, eu queria que o senhor desse um exemplo para a gente, prático disso, de como que a população vai poder, por exemplo, usar o telefone ou poder usar a internet para realmente apoiar projetos aqui. Porque o que acontece, gente? Hoje já está previsto a iniciativa popular na Constituição, que exige cerca de um milhão e meio de assinaturas em todo o país, sendo cerca de 430 mil em pelo menos cinco estados. Isso já existe. A gente tem até exemplo, por exemplo, da lei da ficha limpa ou daquela das 10 medidas contra a corrupção. Só que, na prática, quando essas assinaturas chegam aqui, esses mais de milhões de assinaturas chegam aqui na Câmara, a Câmara não consegue conferir. Então, esse projeto, ele consegue, de fato, viabilizar que esses projetos tramitem aqui como de iniciativa popular? O Laboratório de Inovação aqui da Câmara desenvolveu um software para isso. Nós estamos assinando um acordo, já foi assinado aqui com o presidente Rodrigo Maia e o TSE, um acordo de uso também da tecnologia do TSE, que tem todos os eleitores cadastrados. Então, vai ter um aplicativo que o eleitor vai entrar para dizer sim ou não ao projeto, se ele quiser participar, e a Câmara pergunta para o TSE se aquela pessoa é eleitora. Certificando que ela é eleitora, está validada a posição dele, sim ou não. Então, a partir daí vai ficar muito fácil você interagir. Mais do que isso, nós estamos estendendo essa tecnologia e a lei também, a lei extensiva aos estados e municípios, que é onde deve-se praticar mais a vida do dia a dia do cidadão, principalmente nos municípios, que hoje praticam um pouco essa participação da sociedade civil. Eu creio que isso fará uma revolução. E já à tarde, o Brasil está muito atrasado nessa questão. Hoje, na verdade, acaba sendo um desrespeito ao eleitor. Chega aqui um milhão e meio, dois milhões abaixo-assinado, que vira apenas um abaixo-assinado, um apoio a determinado projeto. E aqui, algum deputado ou deputada tem que ser signatário desse projeto. Ou seja, a partir daí, o eleitor terá voz ativa naquele processo, será considerado e já chegará aqui no prazo de dois anos, com a assinatura dele validada. Então, isso é um trabalho aqui da Casa, do Laboratório de Inovação. O presidente Rodrigo Maia colocou em consulta popular. E esse projeto ganhou disparado como um projeto prioritário para a pauta. Por isso que a Câmara e esse plenário têm que levar em consideração isso. Eu acho que nós estamos muito atrasados diante das novas tecnologias, diante da negação à política, diante da reprovação do próprio Congresso Nacional, de não ter instituído ainda mecanismos como esse. Eu creio que amanhã será um dia importante para que a gente, aqueles que estão obstruindo o processo, o PSDB hoje com retirada de pauta e a deputada Renata Abreu, façam acordo e eu vou tentar mediar esse acordo para que a gente não perca essa oportunidade. Eu acho que está na hora do Congresso Nacional votar coisas positivas, que trabalhem de frente para a população, e não de costa, como às vezes acontece aqui com projetos antipopulares. Está certo. Muito obrigada, deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, ele que é o relator dessa proposta que veio lá da Comissão Especial da Reforma Política, que trata da participação popular, aí cria regras para a participação popular, e aí em todos os níveis, tanto municipal, estadual, como federal. Agora, Jaciene, vale ressaltar que essa inclusão, essa tentativa de mudança no texto que seria votado, que foi proposto pela deputada Renata Abreu, como o deputado Vicente Cândido falou, acabou por fazer com que todos os partidos orientassem por obstrução, ou seja, a iniciativa de que não havia o interesse de votar a proposta hoje por causa dessa emenda, então, que tratava da janela partidária dos vereadores, que poderia ser estendida aí para os vereadores. Janela que só vale para deputados federais. Muito obrigada, deputado. Agora, Jaciene, vamos falar do projeto da contrabando? Vamos lá, Dine. Quais são as regras agora que, na verdade, a Câmara aprovou a proposta, foi apenas um passo para tornarem mais duras as regras, as penas, para quem cometer esse crime, motoristas, sócios de empresas, você falou no comecinho, como é que ficou essa proposta? Então, a ideia é coibir, não só, na verdade, punir, mas também prevenir esse tipo de crime. A punição, no final das contas, ela não vai mudar, tá? A execução, digamos assim, da pena, ela vai continuar sendo a mesma. Mas a ideia é reprimir os motoristas, sendo aí que boa parte do contrabando que é trazido para o Brasil é de cigarros, por exemplo, ele vem do Paraguai ou de países aqui da América do Sul, e ele atravessa as fronteiras com carro. Então, a ideia é coibir que esses motoristas tragam. Então, se o motorista for pego fazendo esse tipo de coisa, ele vai ser punido. A gente tem uma arte a respeito disso, que foi o Tiago Ramos, o repórter Tiago Ramos, que estudou o projeto e ele explica direitinho para a gente como é que vai funcionar. Vamos ver? A segurança pública foi um dos temas que abriram a semana no plenário Ulisses Guimarães. Os deputados aprovaram o projeto de combate ao contrabando, suspendendo por cinco anos a carteira de habilitação dos motoristas que participarem do crime. O CNPJ das empresas envolvidas também é cassado e os sócios ficam proibidos de abrir outro negócio por um período que varia de um a cinco anos. O contrabando e os seus crimes conexos, como roubo de carga, como receptação, descaminham, eles são um jogo de perde-perde. Perde o cidadão, perde o setor produtivo, perde o trabalhador que vai ao desemprego, perde o governo e essa Câmara apresenta agora uma reação. Os deputados também aprovaram uma série de urgências para projetos relacionados aos interesses das mulheres, que deverão ser votados ainda esta semana, aproveitando a passagem do Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Com isso, as propostas não precisam passar pelas comissões permanentes da Câmara e seguem direto ao plenário. Entre os projetos que ganharam urgência, está o que determina o afastamento do agressor da mulher sem necessidade de decisão judicial. A gente viu então aí um pouquinho da discussão hoje no plenário da Câmara dos Deputados, que envolveu também esse projeto de lei do contrabando, projeto inclusive que foi aprovado por unanimidade dos partidos. Vamos ver agora quais são as regras que esse projeto traz direitinho na reportagem do Tiago Ramos. DVD, cigarro, bolsa, roupa. A estimativa é que o mercado negro custe ao Brasil 130 bilhões de reais. Hoje, quem for flagrado fazendo contrabando pode ser punido com uma pena que vai de dois a cinco anos. A proposta da Câmara aumenta a punição sem mexer nisso, avançando em duas frentes. De um lado, atuando diretamente sobre os motoristas. Se alguém for flagrado, transportando ou recebendo produto contrabandeado ou falsificado, pode ter a carteira de habilitação imediatamente suspensa. Se ele for condenado pelo crime, perderia o direito de dirigir por cinco anos. De outro lado, se uma empresa for flagrada recebendo, armazenando ou comercializando produtos falsificados ou contrabandeados, ela pode perder o CNPJ, ou seja, o direito de funcionar como empresa. Em caso de condenação, os proprietários também ficarão proibidos de abrir outra empresa por cinco anos. Uma última mudança. Lojas que vendem cigarros e bebidas alcoólicas vão ter que fixar uma placa em local visível, dizendo, é crime vender cigarros e bebidas contrabandeados. Denunciem. Olha, no final das contas, depois da discussão e os acordos que foram feitos aqui no plenário para viabilizar a aprovação desse projeto de forma unânime, foram duas mudanças frente a isso que o Tiago explicou para a gente aí nessa reportagenzinha. Uma, esse aviso que deve estar nos lugares que vendem bebidas e cigarros, ele deve constar que é crime vender cigarros e bebidas de origem ilícita. E também a punição para os donos ou sócios das empresas envolvidos com contrabando, descaminho, receptação e armazenamento. Eles ficam proibidos de abrir novas empresas num período de um a cinco anos. Então, esse período aí é variável, Jaciane. Tá certo, Dini. Mais alguma informação aí do plenário? Bom, amanhã o que nós temos, né? Amanhã podemos voltar a ter esse projeto da iniciativa popular, como a gente viu agora há pouco o deputado Vicente Cândido falando. E é provável que também se inicie a discussão dos projetos da pauta feminina, da bancada feminina. Projetos que foram elencados aí como prioridade, como o aumento da segurança de afastamento dos agressores, o aumento do afastamento para mulheres que estudam, a notificação obrigatória dos casos de câncer e vários outros projetos aí, como também aquele que tipifica o estupro coletivo, Jaciane. Tá certo, Dini. Muito obrigada pelas informações. Boa noite. Boa noite.